Você que mora na rua, você acredita que dá pra salvar essas pessoas? Dá, dá, com certeza. É o seguinte, nem eu acredito. Estava eu treinando aqui na academia e, mano, gravamos a história do árabe aí que a gente gravou, que fala sete línguas, seis idiomas. E quem me aparece aqui, mano? O que aconteceu na sua vida? Fala pra nós. O que aconteceu na minha vida? Eu falei que eu vou mudar. O primeiro que eu fiz, procurei ajuda na rua. A maioria deles julgaram e pensaram que o senhor queria dinheiro pra comprar uma coisa. Não, eu queria dinheiro pra alugar um quarto pra fazer barba. Deixa eu falar um beijão pro meu pai. Mandar um beijão pro seu pai, cadê seu pai? Ele tá preso. Você assiste a televisão procurando uma imagem. Estamos juntos. Um beijo pro papai dele, tá? Que Deus te tira muito rápido lá. Tá bom? Já tenho oito anos. Vai com Deus. Vai chegar lá. Vamos juntos aí. Vai com Deus. Eu abri ela. Eu abri ela. Obrigada, moço. Você, Afrilho, você que mora na rua, você acredita que dá pra salvar essas pessoas? Ah, dá, com certeza. Pra salvar uma pessoa que tá na rua, Primeiramente, você tem que mostrar que tem pessoas que queria e conseguiu. Maior é as pessoas que conseguiu, se puxaram para trás e não importaram-se com essa rua. Não tem mais. Não tem mais.